Ah! Uou! Meus doces de Halloween favoritos! Eu tenho travessuras ou gostosuras para Hot Wheels City E com certeza vou assustar esses idiotas A gente tem que pegar os carros novos pra ir pra festa fantasia, cara O Joe e a Andy não vão reconhecer a gente Nem eu reconheço você Espera, cadê você? Onde é que você está? Vamos logo, a gente está atrasado O que é que ele já fez esse Hot Wheels? É a gente, tonto? Sim, óbvio que eu já sabia É hora de dar um pouco de diversão a esse desfile Quando eu digo diversão, falo terror Oh, que fantasia incrível Não é uma fantasia... Que não seja real, que não seja real, que não seja real Chase, os fantasmas não são reais É, isso foi real O guiador sou eu Temos um grande problema, galera Eu acho que podemos improvisar algo especial Todos prontos? Prontos Em 3, 2, 1, vai, vai, vai Agora! Isso, acelerando Acho que eu e o gorila temos algo em comum O que, xerife? Adoramos os doces de Halloween Ai, xerife, você é um cara de pau É sério que meus animais se assustaram com um esqueletinho desses? Por favor Sabem que voltarei